Wom fê kubadjew, kó li ma yó, kule badjew, kule badjew, kule badjew, kule badjew, eni kão fê kubadjew, kè li ma yó ló la olom kule badjew, kule badjew, kule badjew, kule badjew, kule badjew, kule badjew, kè li ma yó ló la olom kule badjew, 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 kule badjew E aí e é morbexeles e é kodo-dôgou da rede de sini duke mafin ron yon traf e foun yon lovo e foun it's not compost e kemalefe ture yon kondawo kemye e majea en si baboni baba lo wambito wayan e ni melu foundation melu like bube kalè tori chiefsande buu majea so la family émane que ele não tem blackmailing all over the world at the transactional business in cora foundation melo le becalê we pay keep family babayin colima fee benefit adem para o yoba nation yoba nation yoba nation egos em pariu go chenu go on do O que você quer? 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 O que você quer?